Eu vivo num quarto triste, num leito frio de um hospital Pra mim só a dor existe, é muito sério este meu mal Estou condenado a morte, eu já nem posso me levantar Eu sou um pobre doente, que breve o mundo irá deixar Tem gente que tem saúde, tem braços fortes pra trabalhar Porém vive reclamando, falando que Deus não quer lhe ajudar Queria eu ter pernas firmes, se andar na vida eu pudesse Iria onde existe a fome, enxugar as lágrimas de quem padece Tem dia que eu não suporto a dor que sinto no corpo meu Mesmo assim elevo o pensamento com humildade Te agradeço a Deus por ter me dado estes olhos para enxergar a realidade Uma mente pura e positiva para entender a luz da verdade No quarto onde eu me encontro mandei colocar na parede uma cruz E nela de braços abertos existe um homem chamado Jesus A dor que este homem sentiu ao morrer com as mãos pregadas Meu sofrimento comparando ao dele Para mim não representa nada Obrigado Senhor, obrigado Mesmo eu estando enfermo assim Só te peço para reservar perto de você Um lugar pra mim Um lugar pra mim